Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez, sempre trazendo para você uma informação importante. Pessoal, normalmente a gente fala o seguinte, olha, é muito interessante, você que está nos acompanhando, porque eu creio que muitos, como tem dito, anselmo, eu estou nascendo de novo, eu estou nascendo de novo ao acompanhar o canal e ao conseguir compreender o processo pelo qual eu passei. E eu fico muito feliz que muitas pessoas estão acordando. Se esse também é o seu caso, então, muito obrigado, aproveite, inscreva-se aí no nosso canal, ajude nosso canal a chegar mais longe. Você também pode deixar o seu like e também pode compartilhar no superchat, o que ajuda o YouTube a verificar o engajamento da comunidade aqui no nosso canal. Então, por favor, faça aquilo que estiver ao seu alcance, não faça nada além daquilo que você pode, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho mais no vídeo de ontem, nós falamos e mostramos a vocês que a sentinela tem exortado as pessoas, nós mostramos uma sentinela de 2013, que a sentinela tem exortado as pessoas a obedecer em qualquer ordem, qualquer situação, mesmo que ela não tenha muita compreensão daquela ordem, daquela situação, é muito importante que ela obedeça, porque o Armagedon está chegando e ela precisa obedecer a tais ordens. Nós vimos isso ontem, como detalhe, mesmo que a pessoa não entenda tal ordem. Lembra disso? Então, eu vou ficar pequenininho, agora eu vou trazer essa informação atualizadíssima. A revista A Sentinela de 2022, ela vai mostrar para você algo bastante interessante. Eu gostaria que vocês prestassem muita, mas muita atenção ao que vai acontecer aí agora, tá bom? Vou trazer para vocês aqui a tela onde você vai poder acompanhar junto comigo, tá bom? Então, vamos lá, olha aí, que interessante. Essa é a Sentinela 22 de março de 2022. Tem testemunha de Jeová que ainda nem viu essa revista, nem viu essa revista, não está nem sabendo o que está acontecendo. Bom, mas como sempre, o ancião traz para vocês algo que sempre agrega, algo que sempre ajuda e te orienta. Então, o ancião traz tudo aqui, muito legal, tudo mastigadinho para vocês, tá bom? Então, isso aí é muito bom e é muito interessante que você compreenda. Bom, a gente vai tratar agora, um pouquinho, acerca de uma situação que, conforme eu citei, né gente? Muitas pessoas acabam caindo vítima de tais informações, simplesmente porque não sabem interpretar a informação. Então, a nossa função aqui é ajudar você a interpretar a informação. Olha só, vou mostrar aqui, vou correr a Sentinela um pouquinho para você poder ver tema, né? Depois a gente volta aqui para o parágrafo 13. Você consegue ver o que Zacarias viu? Com certeza não. Eles vão trazer aqui um monte de vitimismo, dizendo que são perseguidos, coisa e tal, toda aquela história. Mas aí chega no ponto crucial, quando recebemos alguma orientação que não entendemos. Como é que a gente faz, hein? Quando a gente recebe uma orientação que a gente não entende. Essa é a ideia que eles estão trazendo aqui agora, para que você possa compreender com a gente. O que fazer quando você não entende a ideia, tá legal? Então, isso a gente vai aprender agora. O trabalho de reconstrução do templo ainda estava proibido. O sumo sacerdote Josué e o governador Zorobabel, que estavam na liderança, retomaram a reconstrução da casa de Deus. Talvez alguns judeus tenham achado que aquela não era uma boa ideia. Afinal, como iam esconder dos inimigos? Que eles ainda estavam reconstruindo o templo. Os inimigos poderiam causar problemas. Com certeza, Josué e Zorobabel precisavam ter a garantia de que eles tinham o apoio de Jeová. E eles receberam essa garantia. Como? Bom, primeiro eu vou considerar esse texto aí de Ageu. Eles colocaram aí o texto. Então, a gente tem que considerar o texto. Vamos dar uma olhadinha o que diz aí o texto de Ageu. Ageu 5, 2. Que eles já citaram. Então, vamos dar uma olhada o que diz o texto. Está escrito assim. Ageu, aliás, Esdras, capítulo 5, versículo 2. Depois, o profeta Ageu e o profeta Zacarias e o neto de Ido profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Foi então que Zorobabel, filho de Seltiel, e Jesus, filho de Josadac, retomaram a reconstrução da casa de Deus. Em Jerusalém, os profetas de Deus estavam com eles e os apoiavam. Então, olha só que coisa interessante que a gente vai começar trabalhando aqui. Primeiro, havia uma situação onde eles usam a palavra que a reconstrução do templo estava proibida. Bom, pessoal, não é bem isso que aconteceu. Se você ler, havia uma controvérsia entre alguns judeus, tá? E quando Esdras, Neemias saem, eles já saem para a reconstrução do templo. Mas eles têm que usar essa palavra para poder fazer um conectivo de ligação da sua mente com o que está acontecendo, por exemplo, lá na Rússia ou em outros locais. Então, isso é muito interessante para que você possa compreender, tá bom? Então, pensa junto comigo. Algumas palavras são colocadas para que você possa fazer uma ligação e esta ligação que você vai fazer tem a ver com a organização das testemunhas de Jeová, tá bom? Então, é isso que você precisa começar a entender. Bom, aí depois eles vão continuar o parágrafo agora. E eu acho que esse parágrafo é bastante interessante. É por isso que a gente precisa sempre prestar atenção na língua, naquilo que está sendo dito. Tá legal? Então, vamos dar uma olhadinha aí agora no que está sendo dito. Ok? Olha só o que está escrito aí. O próximo parágrafo é o quatorze. Ele diz assim. Nesta parte da visão, o anjo de Jeová revelou para Zacarias que duas oliveiras representavam os dois ungidos de Jeová. Josué e Zorobabel. O anjo disse que ele era como esses dois homens estivessem de pé ao lado do Senhor de toda a terra. Jeová de toda a terra, Jeová. Imagine que privilégio. Jeová confiava muito nesses dois homens. Olha aqui um outro ponto, uma outra neurolinguística para que você possa compreender. Jeová confiava muito nesses dois homens. Então, como assim Jeová confiava muito nesses dois homens? Isso aí é um detalhe interessante para a gente poder entender a história, né? Então, quer dizer que Jeová confiava muito neles dois. Presta atenção. Eles dois eram, abre aspas aqui, para você poder entender a neurolinguística, eles eram ungidos. E Jeová confiava muito neles dois. Por isso, o povo podia confiar em qualquer coisa que eles dissessem. Porque era Jeová quem estava orientando esses homens. Você começou a pegar a jogada? Ou seja, as pessoas podiam acreditar cegamente em Neemias e em Zorobabel. Porque, aliás, em Zorobabel e no sacerdote Josué, em Josué, porque era Jeová quem estava orientando. Então, o povo podia confiar em qualquer coisa. Bom, essa é a preparação da lavagem cerebral. É isso que você tem que entender quando você pega um artigo da revista Sentinela. Você tem que entender a preparação da lavagem cerebral. Certo? Então, está claro aí, os dois eram como se fossem lá, conforme ele citou, dois ungidos. Dois ungidos. Esses dois ungidos. Então, eles estavam ao lado de Jeová. E Jeová confiava neles. Certo? A verdadeira ideia. Tá? Então, olha aí o assunto para onde vai caminhando. Vamos dar uma olhada agora no assunto para onde vai. Vamos ver para onde vai o assunto agora. É isso que eu quero. Que você tenha bastante atenção. Que você tenha bastante cuidado. Que é para você poder compreender. Senão, você não entende. Senão, você fica perdido aí na história. E aí, você acaba sem compreender. Isso aqui, gente, é vital. Sabe? Pensa em algo vital para a sua vida. Para que você possa compreender o assunto. Isso aqui é vital demais. Vamos só relembrar. Segundo eles, então, Jeová tinha dois ungidos. Eles estavam ao lado de Jeová. Eles estavam ao lado de Jeová. E esses dois ungidos que eles tinham, que Jeová tinha, era Josué e Zacarias. E Jeová confiava muito nesses dois ungidos. Ok? Então, fica muito claro aí. E aí, depois, conforme você pode perceber, eles colocam o seguinte. Que uma vez que Jeová confia muito nesses dois profetas, confia muito nesses dois homens, então, os israelitas podiam também confiar de todo o coração em tudo aquilo que aqueles dois homens dissessem. Então, olha só que coisa interessante que a gente começa tendo aí. Só para você prestar atenção. Apareceu um pouquinho só para você compreender esse histórico. Para você ver a neurolinguística como ela é produzida. Vamos para o parágrafo 15. Presta atenção aí. Vou ficar pequenininho de novo aqui para a gente poder continuar compreendendo o parágrafo. Jeová continua guiando o seu povo hoje, por meio da sua palavra, a Bíblia. Essa declaração está certa? Está certa. Jeová guia através da Bíblia. Qualquer ser humano, em qualquer parte da Terra, que pegar uma Bíblia e pedir a orientação do Espírito Santo de Deus, então, esse ser humano, ele vai ser guiado por Jeová. Então, isso aí está certinho. Nela, Jeová diz o que devemos fazer para adorar a ele de modo correto. Agora, dá uma olhadinha aqui. Mas... Esse mas, pessoal, na verdade, ele é uma assertiva de negação. Ele nega tudo o que foi dito anteriormente. Por isso que você precisa conhecer a neurolinguística. Por isso que você precisa conhecer. Olha só. Certamente o que eu disse antes não vale. Então, o mas, ele quer dizer isso. Sempre que você ver o mas, nas publicações, você tem que voltar, reler a frase. E depois que você reler a frase, você entende. Mas... Vamos lá. Mas, como podemos mostrar respeito pelas orientações que recebemos através da Bíblia? Precisamos tirar tempo para ler a Bíblia, meditar no que lemos. Pergunte-se, quando leio a Bíblia ou alguma publicação, olha só que coisa. Jeová deu a Bíblia para que eles pudessem, ou nós, pudéssemos caminhar. Mas aqui eles já fizeram uma crescim. Porque as publicações, embora eles não digam, tem quase valor de Bíblia para eles. Quando leio a Bíblia ou alguma publicação, eu paro e medito no que li. Eu pesquiso coisas que acho difíceis de entender na Bíblia. Ou será que leio sem prestar muita atenção? Só vamos fazer o que Jeová pede de nós, e cumprir nosso ministério, se tirarmos tempo naquilo que Jeová nos tem ensinado. Então, o primeiro ponto aqui, conforme você viu, a Bíblia é colocada de uma determinada maneira, para que a pessoa possa dizer assim, Puxa vida, então agora eu estou compreendendo a Bíblia através das publicações. Você não pode esquecer disso. As publicações, como diz o Wagner, As publicações, elas são terríveis. São elas as responsáveis pelo momento de lavagem cerebral. Você está gostando desse vídeo? Poxa, assim, eu estou gostando. Que legal. Eu estou aprendendo a cada dia. Você percebe? O nosso trabalho é um trabalho acadêmico, é um trabalho que ajuda as pessoas a compreenderem, porque quando a pessoa se torna PJ, ela não tem acesso a esse monte de informações. Então, aqui a gente dá as informações para que você possa comparar, como disse Paulo, comparando coisas materiais com coisas materiais. Então, se você está gostando, eu vou pedir a você que, por favor, deixe aí o seu like, deixe aí também o seu compartilhamento, ou se você pode participar do superchat, ajude-nos também, façamos um engajamento geral. Vamos caminhando para os 25 mil, e muita gente tem colaborado com isso, inclusive você, e eu agradeço. É muita gente que tem se libertado, pessoal. É muita gente através dos vídeos. Por isso que eu digo para vocês, enquanto eu puder estar aqui fazendo os vídeos, vamos fazer, vamos tentar trabalhar dentro de um espírito de amor, vamos tentar trabalhar dentro de um espírito de carinho. Nem sabe a gente, nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente gostaria. Nem sempre dá. Mas a gente vai tentando fazer o possível, fazendo o necessário. É dessa maneira que a gente consegue. Tá bom? Eu quero aproveitar e lembrar a vocês uma coisa muito interessante. Deixa eu aproveitar e colocar aqui para vocês. Todos vocês já nos acompanharam. Mas eu queria trazer aqui para você a livraria Edson Reis. Então, não perca tempo. Aproveite já. Tá legal? Vamos voltar então agora ao nosso assunto, que é o assunto onde nós estávamos tratando, né? Você consegue ver o que Zacarias viu? Bom, agora você viu então que usa-se a Bíblia para poder encaixar as publicações, né? Você nunca leu isso dessa maneira que eu ensino aqui quando você estava lá. Você nunca leu. Você sempre achava que era daquele jeito. Porque o processo, né, pessoal? O processo de imunização cognitiva faz isso. Mas agora vamos dar uma olhadinha no parágrafo 16. Olha só o que está escrito aí. Deixa eu ficar pequenininho aqui para que você possa acompanhar junto comigo aí o parágrafo 16. Já vimos ali a história onde eles colocam a Bíblia junto das publicações. E agora vamos ver o outro ponto. Jeová também nos orienta através do escravo fiel e prudente. Olha só que coisa. Pode ser que às vezes o escravo nos dê orientações que sejam difíceis de entender. Já parou para pensar nisso? O escravo manda você dar um tiro na cabeça. Você fala, pô, eu não estou entendendo, mas eu vou dar. Tem orientação que é difícil de entender. Você já parou para pensar nisso? Talvez você tenha recebido uma orientação de se preparar para um desastre natural. Aqui eles estão justificando as mochilas. Tá bom? Que você acha difícil de acontecer onde você mora. Ou pode ser que a orientação que recebamos para nos proteger durante uma pandemia pareça um pouco exagerada. Então, o que podemos fazer se acharmos que alguma orientação não faz muito sentido? Podemos pensar em como foi bom para os judeus seguir as orientações de Zorobabel, café e talavagem cerebral. Do mesmo jeito que os judeus tinham que seguir as orientações de Zorobabel, assim também você tem que seguir as orientações do escravo. Mesmo que o escravo que te escraviza não explique muito bem o porquê. Tá dando para ver isso que é legal? Aí depois diz, também podemos meditar em relatos em que o povo de Deus recebeu orientações que não faziam muito sentido do ponto de vista humano. Mesmo assim, essas orientações acabaram salvando vidas. Bom, eles estão se comparando aqui agora com o relato de Josué. Vamos dar uma olhada no relato porque eles dizem que essa orientação não fazia sentido. Josué 7. Jeová disse então a Gideão, eu os salvarei com os trezentos homens que beberam água lambendo, levando a mão à boca e entregarei Midian as suas mãos, mas que todos os outros voltem para casa. Bom, segundo eles, essa orientação de Jeová não fazia sentido, porque o Gideão ia ganhar a batalha só com trezentos homens. Aqui eu quero que você note a arrogância desse grupo chamado corpo governante. Eles se comparam aos personagens bíblicos fazendo com que a sua cabeça ela tenha, não é? Ela tenha algo a mais que os outros não têm. E o que é esse algo a mais? Uma obediência cega. Uma obediência que não faz o menor sentido. Bom, tá aí pessoal, tá traduzido mais um material para vocês. Material novinho de 2022. A gente vai trazendo, a gente vai ajudando. Só fica no eu quem quer. Só fica no acerto quem consegue enxergar. A gente tá explicando. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Entrem na nossa livraria. Todo esse material que eu mostro pra vocês, vocês podem ver a explicação dele lá no livro grande nuvem de testemunhas. Entra lá na livraria Edson Reis e pede. Ancião, eu tô com dificuldade. Eu não consigo entrar. Eu acho que lá é mais fácil. Porque lá você consegue dividir no cartão. Não, Ancião. Eu quero pagar a vista. Eu quero pagar o Pix. Eu não quero entrar na livraria. Então, manda pra mim o WhatsApp. 19-989-905-206. Tá? Aí, o que acontece? A gente opera essa compra pra você lá na livraria. 19-989-905-206. Deixa eu mandar um grande abraço a Leila, a Mona Lisa, a nossa irmã Delci, o Henrique, o Eric Reis Azevedo, a Alba Niza, nosso irmão Jorge Braer, nossa irmã Miriam Braer, a Alice, o Tricolor, muita gente boa nos acompanhando. Bom, pessoal, desculpa aí se eu não lê o nome de todos vocês, é porque tem muita gente aí e a vista já não tá mais do jeito que tá. Mas, siga tranquilo, continua acompanhando que nós estamos juntos e misturados. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Deus abençoe a todos vocês, abençoe a todos vocês. Obrigado.